Música Convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Nathanael Jonatas Música Alex Santos Música 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 Chama ele pra mim, por favor, um dois. Fica nesse lado aqui. Fica nesse lado aqui. Fica nesse lado aqui. O atleta de 20 anos de idade, 1,66 de altura, representando a academia, Arcanjo Choque Team. Senhoras e senhores, Arcanjo Choque Team. E o seu adversário, o córner vermelho, o atleta de 18 anos de idade, 1,68 de altura, representando a academia, Bruno Santos. Senhoras e senhores, Alex Santos. Senhoras e senhores, Arcanjo Choque Team. Obrigado. 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 Boa! Boa! Boa, Nael! Boa, Nael! Boa, nael! Boa! 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 Quebrou! Continua! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?